Bom dia a todos, bem-vindos aos vlogs de Filmmaking, eu sou o João Alves, o escritor e realizador de Mindscape e realizador do InnerGhosts e peço desculpa pelos óculos, mas o sol está muito forte e é demasiado cedo de manhã, preciso dos óculos por agora. O update é acerca do InnerGhost e acerca do Mindscape, o InnerGhosts, o som e a música estão a avançar, tal como os efeitos visuais, têm-me perguntado várias vezes quando é que o filme sai, quando é que o filme sai, eu ainda não sei quando é que o filme sai, temos uma ideia de como é que o filme vai sair, mas eu prefiro não dizer nada, até termos a certeza, para evitar aquelas coisas tipo, dizermos uma coisa, ah, mas vocês disseram que saiu, depois não saiu, não sei o quê, não. Acreditem que quando o filme estiver pronto, vocês vão saber, ok? Toda a gente vai saber quando o filme estiver pronto, nós vamos avisar. Em relação ao Mindscape, o segundo guião está pronto, para quem não sabe, o Mindscape foi o primeiro guião de uma longa-metragem que eu escrevi e intenciono realizar, eu entreguei o Mindscape para a competição de EGF, o European Forum of Genre, em janeiro e foi selecionado e então agora foi em Amsterdão em Abril, tivemos o primeiro lab que é de desenvolvimento de guião e de realização e agora vamos ter esta próxima quarta-feira em Zagreb, na Croácia, vamos ter o laboratório de produção. Neste laboratório o Bruno Caetano, produtor do Mindscape, já estará comigo e vamos reencontrar todos os outros projetos, os outros sete projetos do EGF e vai ser engraçado de ver como é que toda a gente evoluiu os projetos desde Abril até agora, o que é que andaram a fazer, o que é que há de novo, se foi só guião como nós, se houve mais coisas e eu já sei que alguns deles houve mais coisas. e pronto, basicamente eu em Zagreb farei vídeos diários a explicar o que é que nós aprendemos naquele dia e com quem é que aprendemos, também é super importante e pronto, nós estaremos lá durante o Fantastic Zagreb, vamos tentar ver alguns filmes, vou tentar ver The Thing, que é o meu filme de terror favorito e as exibições lá são ao ar livre, eu nunca vi The Thing ao ar livre, por isso vai ser fixe se conseguirmos ir a essa exibição e quero deixar desde já, isto é um assunto importante e é relacionado, mas não é relacionado porque não tem diretamente a ver com filmes, mas tem a ver com o apoio da Fundação Camões e da Embaixada Portuguesa na Croácia, quero deixar o meu grande agradecimento agradecimento ao Sr. Embaixador, à Sua Excelência e ao Sr. Embaixador Português na Croácia por nos ter convidado a mim e ao Bruno para jantarmos na quarta-feira, acontece que a quarta-feira é o dia em que nós chegamos à Croácia e temos um jantar de boas-vindas já marcado, que faz parte do planeamento do IGF, por isso estamos a tentar remarcar o jantar com a Sua Excelência o Embaixador de Portugal na Croácia, não sabemos se vamos conseguir devido a conflitos de agendas, mas fica desde já o nosso mais profundo agradecimento é uma coisa que não estávamos de todo à espera e nos enaltece a nós e ao projeto, sem dúvida, aos esforços que estamos a fazer para conseguir tornar o Mindscape uma realidade, por isso mais uma vez, muito obrigado à Embaixada e muito obrigado ao Sr. Embaixador pelo convite e pronto, foi algo que nos surpreendeu completamente e apanhou-nos completamente... não estávamos à espera, basicamente é isso, não estávamos à espera de ser convidados por Sua Excelência o Embaixador para um jantar, estamos só a tentar fazer um filme e de repente ter este convite levou as coisas assim para o outro nível, que foi excelente. Por isso, muito obrigado mais uma vez, obrigado a toda a gente que está a ver, cliquem aqui para depois verem os vídeos do que se vai passar em Zagreb e espero que se divirtam e espero que aprendam tanto quanto eu e obrigado e voltem sempre! Até já!